Dois homens fizeram refém e o estudante neste carro na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Eles apontavam a arma para a cabeça da vítima o tempo todo. A negociação com a polícia era difícil. É um repórter que está no serviço agora à noite, para já sair no jornal de noite mostrando a integridade física de vocês. Mostrando que o refém está bem e vocês dois também. Então a partir de agora foi filmado, foi gravado, a gente não pode tomar nenhuma decisão precipitada. Com a chegada da imprensa e a entrega de dois coletes à prova de balas, os assaltantes decidiram se entregar e liberar o estudante. Foi uma hora de horror. Eles queriam me matar. Eles queriam te matar? Quantas vezes eles falavam que eu tinha isso? Centenas de vezes. Outras duas vítimas foram até o local e reconheceram os dois homens. Eu tinha acabado de entrar no salão e ia cortar meu cabelo. Quando eu olhei ele já estava armado com uma arma no meu peito, já arrancando minha pulseira, meu cordão. Eles estavam muito nervosos, ameaçando todo mundo, dizendo que ia matar o meu amigo. Houve a perseguição desde a 14 de março. Nós topamos com o taxista, o taxista deu informação e nós viemos perseguindo eles. E aqui na pedreira do Marilba secou pela rua, nós secamos pela outra. E aqui eles fizeram refém, mas não se omitiram nada, não fizeram violência. E aí Obrigado.